A Comissão de Trabalho deu prosseguimento à tramitação do projeto de lei de autoria do deputado Bruno Souza, assinado também por outros parlamentares, que reconhece a educação como atividade essencial em Santa Catarina, mesmo em situação de calamidade pública. O que significa que as aulas não estarão sujeitas à suspensão ou interrupção durante a pandemia ou em qualquer outra situação de desastre ou catástrofe, independentemente da classificação de risco em que se encontre a região. A matéria garante a atividade de forma presencial com no mínimo 30% da capacidade total. O deputado Márcio Machado foi o relator da matéria, que segue agora para a Comissão de Educação. Fazendo uma análise também técnica do projeto e diante da comissão temática, também entendo pela relevância do mesmo e pela aprovação, para que dê continuidade a gente possa aprovar logo, logo no plenário. A comissão também aprovou o requerimento de autoria da deputada Luciane Carminati para a formação de uma comissão mista, com o objetivo de propor ao Poder Executivo Estadual Alterações e Melhorias no Plano de Cargos e Carreira do Magistério Público de Santa Catarina. Os representantes do colegiado na comissão mista serão os deputados Fabiano Dalluz e Sargento Lima. Também participarão da comissão mista deputados das comissões de Finanças e de Educação. A comissão de Trabalho também aprovou o projeto de resolução que cria a Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa, tendo, entre outros objetivos, promover a igualdade de gênero e combater a discriminação e a violência contra a mulher. A matéria segue ainda para a Comissão de Direitos Humanos. Comissão de Trabalho